E olhem essa, telespectadores fizeram imagens de capivaras no lago Igapó 2. Já era noite, quando o bando foi flagrado às margens do lago. Capivaras adultas e filhotes, como os senhores podem perceber aí nas imagens, né? Tinha filhotes, tinha de todo tipo ali. E elas nem se intimidam com a chegada das pessoas ali filmando. A proliferação desses animais tem chamado a atenção de quem faz caminhadas pelo lago Igapó. A capivara é o mamífero roedor que se reproduz com muita facilidade e costuma viver perto de rios e lagos. A gente já viu lá no Arthur Thomas, que já tem superpopulação de capivara. Agora o alerta, né? A capivara, ela hospeda aquele carrapato estrela que transmite a febre maculosa. Por isso, uma atenção aí às nossas autoridades, à Secretaria do Bem Ambiente, porque o número de capivaras ali no Igapó está aumentando e aumentando muito.